Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Diga-lindafeita. Diga-lindafeita. Des poids経� da camalever. Espanela com certeza. Daacia no bloom coração. Ei saiba nada. Então eu ia além. Okada? Então eu vou dar o governo de São Paulo e aí. Eu vou dar o governo de São Paulo e aí e aí. Eu vou dar o governo com os outros. Eu vou dar o governo de São Paulo. Olá, eu vou dar o governo de São Paulo. Olá, meus amigos de São Paulo. Olá, você está aqui? Olá, está aqui, Guilherme? Hey, a gente! Vocês vão sair do governo. Eu vou dar um muito. Não, 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 não. O que você quer dizer? 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 A CIDADE NO BRASIL Ela não quer dizer que eu tinha esta discussão usada? As pessoas tiveram tags. Nismo a gente a gente. E'retipo é não pensou. Um gizão é tirado? Respira desüler. Sim, seguro. Dessegrediado. Também quero dizer que não sua más. Essa é a gente desdeứa você. Mantenha fé isso! Agora, eu sou eu. Agora o?.. O meu amor o namenado O meu amor Eu não porque o coração Tenemos que ser um desama Então o que estão a Brian O meu amor Nos nós, então... O meu amor O meu amor éенным Nós vamos fazer muito, então Como nós vamos fazer? Uma coisa a fixa Eu não a quem é a fraqueza O que é que eu sou como? Mas vou ter confiante. Não vou ter confiante. Eu fico que você acredite e que não faria. Mas vamos ter que fazer isso para você. Não precisar mesmo. E não vai sair daqui. Mas vamos fazer isso. Vamos para oماio. Não vamos ter de ver os cintos. Não, não. Não se torna lido. Não consigo capaz. Não se torna para fazer isso. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL Música 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 Música